A LFTV segue acompanhando a situação dos moradores de Lauro de Freitas. Hoje, aqui na Itinga, na localidade conhecida como Vila Pedrita. Os moradores denunciaram esgoto a céu aberto, falta de infraestrutura e alguns outros problemas da localidade. Os moradores da região denunciaram a situação à nossa equipe, na esperança de alguma mudança. E contaram que mosquitos e doenças são comuns no local. Um absurdo, né? Porque a gente vive aqui ao léu, praticamente cheio de mosquitos, de mosca. Como vocês estão vendo, até o saneamento básico é exposto, é aberto. São fezes expondo as crianças a rato, as doenças, que podem prejudicar tanto a saúde da criança como do adulto. Tudo aqui se torna dificuldade, se torna dificuldade de trajeto, se torna dificuldade com as crianças, doença e outras coisas mais. Infelizmente, nós temos aqui uma área de fácil acesso para criminalidade e fácil acesso para as crianças pegarem doença. Ainda segundo a Alessandra, muitas pessoas abandonaram suas casas por conta dos problemas da rua. Então está difícil conviver e morar aqui nessa situação. Muitas casas abandonadas mesmo, como vocês viram, por falta do mato, do lixo, da poluição. A população acaba se afastando, os moradores acabam se afastando. O asfalto e o saneamento básico são as principais reivindicações. Segundo o seu Paulo, uma obra foi iniciada na gestão do ex-prefeito Márcio Paiva, mas não foi concluída. A principal aqui é o acesso, a infraestrutura. Se precisar de uma ambulância, nós não temos como trazer a ambulância até a porta de casa. Algumas pessoas aqui têm carro, deixam o carro no meio da rua, é o esgoto. Teve uma obra começada, a gestão passada e não terminou, parou ali no meio do caminhão. Ronaldo, que também mora no local, conta que no período de chuvas a situação se agrava. Muitas as águas, como já foi falado, muitas casas aqui, pessoas deixando suas casas, por não ter condições de morar, de se conter em sua casa, porque a água invade, destrói, desmove as coisas. Inclusive, você vê as escadas. As escadas aqui, chovendo, as pessoas sobem, caem, se machucam, pessoas de idade, entendeu? Crianças, fica difícil. Faça como os moradores da Vila Pedrita e denuncie os problemas do seu bairro ou rua através do nosso WhatsApp pelo número 99230 1642.